O que? Aí mano, a presença aqui falando Me dê-me porra Essa música aqui Pra Brother Net, falando a Net do Agrest Te amo Net, te amo Net Pra Net Net é minha rainha, viste? Não, eu tô passando aqui, lá vem ela Desculpa O que? Que merda Imaginem Pisa no pé aqui É só o pé aqui Mete Não erra não, mano O que é isso, mano? Não erra não, não erra não Não erra não, não erra não É só o pé aqui É só o pé aqui Não erra não Não erra não Não erra não Agacha aí, mano Agacha aí, mano Agacha aí Agacha aí, mano Chupa Takahashi Chupa Takahashi Chupa Takahashi Chupa lá É, finalmente Uou Uou Butterfly Song Net Te amo Net Te amo Manda tchauzinho aí galera Tchauzinho Tchau